Música Faz favor de me esquecer, ó Agora eu quero viver Vou ter papo taria, não quero sua atenção Tô dando tchau pra você, tchau Faz favor de me esquecer, ó Agora eu quero viver Vou ter... Vou ter... Vou ter o meu meu filhos A palavra vale o tiro Porque nós é o trem Nós não rende pro sistema Vai peidar pra quem Eu nunca andei na linha Menos é no trem Porque a visão é uma só pra aqueles que não gostam Falar do, falar de nós Vai falar pelas coisas Pode ouvir o papo reto Vagabundo trem Sabe que nós joga fora O bloco é sem lei A vacilação tá aí Vacila quem quiser A cobrança é severa Pra homem e mulher Nós é o certo pelo certo Nós é organizado Se tentar pegar o juninho Vai ficar emissado Aqui é o certo pelo certo Nós é organizado Mas se tentar peitar o bobo Vai baixo vai de aço Vai vai de aço Se alguém for te olhar Vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Moleque deslumbrante louco Com talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Sempre lidando com o flash Acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão Yeah Nunca vai ser funcionário Joga na conta Todo meu cash Casa pra mama Yeah Com essa gente investe Esse ano eu fico rico Olha quem dá só não vi Mas hoje é viagem de show Mano umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com o flash Acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão